Então a questão é o seguinte, ó, quando aconteceu o 92% de taxa, eu falei, cara, é 92% porque a gente já paga isso no Brasil. E aí veio o pessoal das comunidadezinhos, não porque esse imposto é um absurdo. Tá, peraí, peraí só um pouquinho. Eu tenho vídeos, eu tenho vídeos plural, de alguns desses mesmos caras, de alguns desses mesmos caras, falando assim, as lojas no Brasil cobram muito caro, no AliExpress tem o preço justo. Eu tenho vídeos, eu tenho vídeos falando isso, esses putos não reclamam desse tipo de coisa porque sabem que eu posso mostrar eles na internet. Eu tenho vídeo de filho da puta falando isso. Não, não comprem nas lojas do Brasil porque as lojas do Brasil são muito caras. O preço justo tem no AliExpress. E eu falava, não, não é que o AliExpress tem o preço justo, é que o Brasil, os empresários dentro do Brasil são estuprados com mais de 90% de imposto nos produtos de informática. E aí quando eles foram taxados em 92%, aí parece que... Aí, opa, peraí, opa, que imposto absurdo é esse? Você sabe que imposto absurdo é esse? Esse imposto absurdo que tá comendo o rabo de vocês que fizeram o L, é o mesmo imposto que eu já tava pagando na minha empresa há mais de 10 anos atrás. Exatamente esse mesmo imposto. Você tá entendendo? Então, tipo assim, em vez da galera, tipo assim, o que eu fico chateado é... O pessoal fala assim, o meu canal não é de política. E não tem problema, o teu canal não é de política, assim como o Papa Hardware também não era de política. O Papa Hardware não era de política, se tu entrar em papahardware.com também não é um site de política. Só que nós temos um cara que ele vem lá e fala assim, o cara, vem o Lula na Rede Globo. Então, todos os bostileiros do Brasil tinham acesso a essa informação. O cara veio na Rede Globo e falou assim, nós vamos acabar com o contrabando virtual, com esse contrabando que tá vindo da China sem pagar imposto. Tem ele falando na Rede Globo, milhões de pessoas viram essa merda. Eu fiz react disso, eu comentei sobre isso, eu marquei isso, eu fiz post sobre isso. Eu falei um milhão de vezes sobre isso. Eu falei, irmão, Lula falou que vai taxar. Lula falou que vai comer o rabo de vocês. Ah, o que que os isentões fizeram? Meu canal não é de política. Beleza, o teu canal não é de política, mas custava você falar assim, pessoal, olha só. Pessoal, olha só. Meu canal não é de política, mas vamos ver aqui. O Bolsonaro já disse. Tem áudio, tem vídeo, tem post dele no Twitter falando, nós não iremos taxar o site X. Então, o meu canal não é de política, mas olha só, um deles tá falando que vai taxar. E o outro tem post, tem vídeo, tem foto, tem post no Twitter falando, nós não vamos taxar. Tem, tem, só vocês precisarem, tá lá ainda. No X do Bolsonaro tá lá ainda. Nós não vamos taxar os sites chineses. Nós temos que melhorar posicionamento dentro do Brasil. Então, tipo assim, você não precisa ser um canal de política pra ver que um lado ia destruir o teu negócio. E o outro lado, ah, é o governo do ódio, é o governo não sei o que lá. Mas o outro lado não vai influenciar no teu negócio. Qual que você escolhe? Ah, André, mas eu tô por fora da... É que é muito fácil você estar fora da política quando você tem uma casa de milhões de reais, quando você anda com um carro de milhão de reais, quando você tem milhões de reais na renda fixa. É muito fácil você parar de enxergar a realidade quando você tá no top 1% da população e o resto tá se fudendo. E eu já estive no 1% da população também. Eu já estive na camada da classe A que ganha mais de 20 mil reais por mês. Eu já fui esse cara por algum tempo da minha vida, eu já fui esse cara. E mesmo sendo esse cara, eu não virei as costas pro que o que eu era, que era um fudido, um pobre, miserável, desgraçado. Muito pelo contrário, eu falei, olha só, eu era um idiota, eu era um imbecil. Até poucos anos atrás eu era um idiota, financeiramente não entendia porra nenhuma. Então, tipo assim, quando eu era um fudido do caralho, eu ficava assim, porra, eu vou desligar essa porra de superchat, hein, cara, eu vou se fuder. Eu falava assim, porra, cara, eu sou um fudido do caralho, eu não tenho estudo, eu não tive papai rico, eu não tive porra nenhuma, tá ligado? Meu pai tava puxando cadeia enquanto que eu tinha que trabalhar pra sustentar a porra da minha família, entendeu? Porra, cara, sacou qual é que era? Então, tipo assim, eu falei, cara, vem cá. E aí eu comecei a aprender sobre economia. Eu comecei a ver como o Estado enche o saco, eu comecei a ver as coisas. E eu fiquei, nesses últimos 10 anos, mesmo estando no 1% da população, eu estava aqui falando pro pessoal que me seguia. Eu tava aqui falando pra porra do pessoal que me seguia. Falei, galera, olha só, veja bem, entenda. E aí o foda, sabe o que é o foda? É que eu falo aqui, cara, nós tínhamos que ter votado no Bolsonaro, vem filho da puta aqui no meu canal, fala assim, Porra, André, mas e você é baba-ovo, você é bolsominion? Porra, cara, um cara vai estuprar a tua família inteira com um pau com cola e vidro moído, tá ligado? E o outro vai dar uma guspidinha e comer teu rabo. Ambos são ruins, ambos são ruins. Mas eu vou votar no cara que dá a guspidinha antes. É que nem o filho da puta que chega lá e fala assim, Porra, tem o picolé de limão e o picolé de merda. Hum, mas de limão é foda, né, irmão? Porra, filhos de uma puta! Filhos de uma puta! Entendeu? E aí eu fico puto aqui, porque eu tô falando essa merda faz 10 anos, entendeu? E o pessoal vem aqui e me chama de bolsominion. Eu falei, cara, vocês são uns filhos da puta, velho. Porque sabe por quê? Porque eu tô tranquilo, irmão. Eu tô a um tanque de gasolina de fugir dessa merda, cara. Eu tô a um tanque de gasolina de fugir dessa merda, cara. E vocês estão a um tanque de gasolina de fugir dessa merda? Não, vocês estão presos nessa merda desse país, presos numa merda de uma CLT, pagando prestação de 18 vezes numa merda de um celular ultrapassado. É isso que vocês estão fazendo, não é mesmo? E vocês estão comprando lata de cerveja a 9 reais, aí achando, não, tá tranquilo, mas tá tranquilo. Pelo menos tiramos o bozo. Bando de filho da puta, cara. Bando de filho da puta. E aí eu fico puto com isso, porque olha só. Eu acendi. Eu acendi, cara. Pô, eu tenho uma casinha quitadinha, eu tenho um carrinho quitadinho. Não é nada ostentação, não é nada ostentação, não. Mas, porra, cara, eu saí de uma merda de um buraco, velho. Eu saí de uma condição financeira de merda. E quantas pessoas eu quis levar comigo? Quantas pessoas eu puxei? Quantas pessoas eu falei, cara, vem pra cá, vem, vem, vamos comigo, vamos junto. Vamos lá, sobe aí, vamos junto. Quantos e-mails eu mandei pra NVIDIA pedindo placa pra vocês? Pra muitos de vocês? É que se bem que os caras que eu ajudei não me criticaram nesses últimos tempos. Mas a questão é a seguinte, cara. Tipo assim, o teu canal não é de política? Mas, cara, nós precisamos saber um pouquinho de política pra trazer um pouco de luz sobre o nosso público. Nós não somos apenas influenciadores de hardware, ou influenciadores de política, ou influenciadores de economia. Nós somos pessoas que... Nós influenciamos pessoas. E por que não trazer uma aura de sabedoria pras pessoas que estão perto da gente? Não apenas em... Como instalar o seu Windows usando uma P1 Drive? Pau no teu cu, cara. Pau no seu cu. Por que você não dá mais dicas de como as pessoas também ascenderem na vida? Tem alguns desses caras que dão dicas, né? Fazem cursos ali com uma galera pra aprender a fazer certas coisas. Tem gente que agrega. Mas eu tô falando assim, cara, vocês precisam estar cientes. Vocês precisam estar cientes que a nossa responsabilidade aqui no YouTube não é fazer todo dia vídeo chupando o pau do Bolsonaro ou do Lula. Mas é alertando. Olha, galera, isso aqui não ficou legal. E eu tenho vídeos há 10 anos falando, olha, a galera aumentou 5% de imposto sobre o SSD. Isso é muito ruim. Olha, pessoal, agora tem que... Agora o diferencial de alíquota que antes era pago assim, agora é pago assado. Isso vai deixar o PC que o dinheiro é mais caro. E aí tu vai ver nos comentários naqueles meus vídeos. Ah, mãe, na loja do rato de asa é mais barato. Eu vou comprar lá, chupa, se foda aí. Sacou, cara? O cara não tem consciência social. O cara não tem a mínima consciência. Que assim como eu, um ex-favelado com supletivo de segundo grau, sai da merda de uma favela de merda pra abrir a minha empresinha, pra começar as paradas, pra ter uma condição financeira, pra conseguir... Sabe, tipo, eu só consegui isso, galera. Eu só consegui sair de um buraco de merda que era a minha vida. A minha vida era uma merda completa, trabalhando numa CLT, sem expectativa nenhuma pra porra da minha vida. Eu só consegui sair disso porque as barreiras que existiam não eram tão altas. Eram murinhos. Eram muros chatos. Eram muros chatos de pular. Mas tu pulava. Hoje o muro, cara... Hoje o muro tem lança-chamas, tem arame farpado. Hoje o muro tá muito alto, cara. Há dez anos atrás eu senti orgulho quando eu fazia vídeo. Fazia vídeo falando, ó cara, tem a Masa Informática, tem a Aldo Componentes, tem a InfoCWB, tem a All Nations, tem esses fornecedores do Brasil. Abre o teu CNPJ e abre uma loja para competir comigo, filho da puta. André, teu preço é uma merda. Abre a tua loja. Eu compro nesses fornecedores. Vai lá, compra nesses fornecedores. E vem competir comigo porque o livre mercado tava bombando. Eu olhava vídeos todos os dias. Era lojinha na Santa Efigênia. Era lojinha não sei aonde. Eram as biroscas do caralho. E a minha também era uma lojinha assim, cara. Eu fiquei anos da minha vida fazendo vídeo num canto de uma sala que era uma mesa velha. Botamos um TNT velho por cima. Era uma bosta, cara. E eu ficava de pau duro. E essa foi a melhor época da minha vida. Não é hoje que eu tenho uma casa quitada, um carro quitado e um pouco de dinheiro pra comer picanha todo dia. A melhor época da minha vida foi essa, cara. O mercado tava bombando. Todo dia tu chegava no YouTube, tinha um canal novo, tinha gente nova fazendo teste. Uou, olha que legal, cara. E a gente via pessoal da Santa Efigênia, pessoal não sei do que lá, várias lojas aparecendo. Cara, o mercado tava borbulhando, era muito legal, cara. E hoje você vê o quê? Hoje você vê o quê? E aí é fácil você estar lá com a sua casa de milhões de reais, com um carro de um milhão de reais aí. É muito fácil, cara. Tá lá em cima olhando pra baixo, assim, ó. Vocês todos precisam de mim. Vocês todos. Eu vou cagar na mão hoje e vou esfregar na tela do computador, vou criar um vídeo aqui e vocês vão olhar e vão me agradecer. É uma soberba, é uma superioridade, é não sei o que lá, sabe? Então, tipo, porra, velho. É um negócio que eu vejo que nós, como influenciadores, temos uma responsabilidade com o nosso público. Sabe por quê, velho? E eu tô falando isso da maneira mais mesquinha possível. E eu não tô falando isso porque eu quero que todo mundo seja feliz, porque todo mundo sendo feliz, nós vamos andar nos nossos pôneis e voar e comer nuvens feitas de algodão doce. Não. Eu quero que você tenha condições financeiras, sabe pra quê? Porque filho da puta com dinheiro não me enche o saco. Filho da puta que tem acúmulo de capital, ele pode escolher se ele vai fazer uma compra aqui, uma compra lá, não sei o que lá. E agora, olha só, eu tenho certeza absoluta que todos esses canais que não são de política... Ah, mas não são de política. Veja bem, entenda. Entenda. Todos esses canais aí que não eram de política, que não estavam nem aí pra política, porque eu não vou dar minha opinião sobre política. Todos esses canais estão vendo as vendas caírem, estão vendo a quantidade de membros dos canais caírem, estão vendo os superchats diminuírem, os piques diminuírem, os fornecedores, os patrocinadores diminuírem. Só que esses caras estão no mesmo Titanic que a gente, cara. Esses caras estão no mesmo Titanic que a gente. Mas eles estão afundando, tocando violino. E você tá como, filho da puta? Você tá igual um rato. Você tá igual um rato. Você tá correndo pra lá, tá correndo pra cá, e o que que tá acontecendo? E aí vem um monte de gente aqui, não, mas eu não sabia, eu não fazia ideia disso que tu tá falando. Nunca tarde pra aprender. Quem sabe em 2026 vocês façam uma escolha melhor. Nós precisamos de liberdade econômica. Liberdade econômica e acumulo de capital. E acabou a história. Eu quero que você tenha dinheiro pra comprar um Alienware, irmão. Eu quero que você tenha dinheiro pra comprar um Alienware. Sacou? Porra, André, mas é super caro, é desnecessário. Foda-se. Eu quero que você tenha dinheiro pra fazer escolhas erradas. E aí, eles são extremos. Foda-se. Foda-se. Foda-se.